O que é isso? Tudo bem? Capaz que vocês estão ouvindo o barulho da chuva aí, mas eu vim mostrar pra vocês porque eu vi que na revista da revendedora tá tendo alguns kits de Natal na Avon. Então eu vou mostrar pra vocês, pra quem já tá pensando em presentear com Avon, se vocês não tiver revendedora eu vou deixar o site da minha mãe aí de Avon que eu sempre falo pra vocês, tá? Ó, indo indo, se tiver alguma novidade também eu vou mostrar pra vocês. Novidade Love You, já senti aqui, né? Ele é bem comum assim, é gostoso, mas é bem comum, não é nada demais, mas eu tô usando um pouquinho mais pra fazer resenha pra vocês. Ó, tem com creme, tem com sabonete e creme, tá vendo? Ó, gel de limpeza, deve ser gostoso, né? Cremes, cremes, tem uma parte aqui que é só de kits, você vai ver, ó, aqui ó, de bebê que vem com a bolsa, tá vendo? Linha Encanto, que vem um creme grande e um creme pequeno, esse aqui com os três cremes, esse aqui o perfume Black Essential Intense com o... Shampoo pra cabelo e corpo, essa linha Encanto com a bolsa, Far Away com a loção e a sacolinha, Far Away Splendoria e loção perfumada pro corpo com a sacolinha, Fur Blanca Noite com o creme e a sacolinha, os dois Far Away's, Glamour e Far Away Tradicional Pequeno de 25ml com a sacolinha, Morena Flu e o creme do Morena Flu com a bolsinha, tá vendo? Petite com creme e uma caixinha. Tem essas paletas aqui que eu acho que já vende na Avon, mas, gente, eu não vou paleta porque geralmente eu uso muito, tá vendo? Aí tem como pedir com a máscara e a sacolinha pra já ser um presente. Tem como pedir também o kit assim, ó, tá vendo? Que é com batom, esmalte, delineador e negócio. Tem esse aqui, ó. Ah, eles fizeram um... 10ml lá, olha. Um perfuminho da linha Encanto. Olha que bolsa bonita, da Renew, agora que eu vi. Renew, olha que bolsa bonita. Mano, esse é sério, né? Bonito, né? Tipo veludada. Mas caro, gente, tá barato, não. Perfume masculino com creme e o óculos. Perfume e loção também. Outro perfume e loção. Perfume e loção, a sacolinha. Dois perfumes de 25ml, menores, e a caixinha. O perfume e o shampoo. Isso aqui, na verdade, sempre quando é homem, é shampoo pra cabelo e pra corpo, tá? Ó, esse daqui que vem com aquela banheirinha que uma vez ficou bem famosa, né? Que o pessoal tá guardando as coisas. Far Away com... É, creme pras mãos e... Esfoliante corporal. Ah, esfoliante corporal deve ser gostoso, hein? Eu comprei o sabonete, eu gostei. Agora eu tenho esfoliante, vou comprar depois. Surreal Garden com creme. Três cremin de mão. E Mari... Mari o quê? Eclipse com creme. Signo. Ó. Uai. Lançamento? Peraí, siga a tendência da... Tem base. Cobertura leve. Ah, esse aqui é lançamento por causa da... Do natural real, né? Porque tinha aquela glow. Aí a outra era mate e essa é natural. Só que eu tenho que sempre ver qual que é o número da minha cor. Porque mudaram, né? Eu vou comprar depois que eu testar. Eu sempre gosto de testar. Esses esmaltes aqui eu também achei bem bonito, esse lançamento. Azul brilhoso. Acho que combina com aquele gloss. E eu que quase comprei um batom, só por causa dessa embalagem nova, olha. Não vou comprar acho não, porque eu tenho demais. Esmaltes, olhinhos, shampoo de nutrição já pedi, creme de nutrição já pedi também. Ó, tem o lançamento de desodorante do Far Away Esplendoria. Por enquanto tá sendo um dos melhores. Aqui tem como comprar o kit também, desse kit aqui. Feminino e masculino. Ó, lançamento também. Feme para óleos da linha Sensitive, que é esse Renew que é muito bom. Lançamento também, ó. Tônico facial, água de rosa, água mistelada e limpeza da Alvon Care. Gente, antigamente tinha muito mais novidades, tinha muito mais desconto. Mas depois o trem aumentou tudo, gente. Fica até difícil. Então é isso, tá, gente? Ó, quem quiser comprar socolinha separada também, eles vendem. Isso aí é só você ver com a revendedora. Porque na verdade a revendedora é que tem direito a isso, né? É só você ver com ela, cada vez que eu seguir com vocês, tá? Ela é bem lindona, gente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.